Boa tarde meus e tarde no YouTube, tudo bom com vocês? Eu tô no Junker 7.125, fazendo um serviço bruto aqui, passando o que? Caterizador. Caterizador, aí ó, tô filmando aqui o bichão aqui ó, 125, aí gente, tô tentando a cabine inteiro aqui ó, passando o caterizador agora ó, aí ó, tô tentando ver aqui filmando ó, o Junker 7.125 ó, bichão é bruto mesmo, aí gente ó, tô filmando aqui mostrando ó, beleza, aí ó, aí gente ó, tô caterizando aqui com 125 ó, tá torturante mesmo hein, que bom, bom que pega mesmo, aí ó, tô filmando ele aqui ó, trabalhando ó, olha que legal gente, passando o caterizador né, aí ó, bichão tá trabalhando o bruto aqui ó, aí ó, tô ó, que legal!